Casal de idosos a viver numa habitação degradada queixa-se da falta de vontade das entidades responsáveis em solucionar o problema. Um casal de idosos que vive à entrada da cidade de Sines queixa-se da falta de condições da sua residência e teme que um dia a casa venha abaixo. Os dois idosos vivem sem condições numa habitação sem casa de banho e onde no inverno chove em cada recanto da casa. Eu gosto de estar aqui, depois de estar há tanto tempo que aqui moro, mas pronto, isto já não é... Fomos sempre arranjando a casa, nós. Pusemos os tetos, os barrotos já estão podres porque a água aposheceu tudo e agora a gente já não consegue arranjar mais. O teto está a cair. O teto ali do corredor já caiu uma parte, ainda pensamos em pôr a plateia outra vez, mas aquilo está rota. Chove lá dentro do quarto, chove aqui no corredor e já me chove aqui na cozinha, aqui onde eu moro. Já não tem cama, já não tem nada. Recentemente operada a um joelho e com o marido doente, a idosa custa a movimentar-se no interior da habitação e receia a chegada do inverno. Temos que carregar água para a rua, se não chega aqui à cozinha, lá do quarto venderá a cozinha. Há água, entra aqui. Então chove, até como está na rua. Chove muito. E então eles já têm vindo aqui, vieram aqui o ano passado. Isto já abri há anos. A assistente social disse que não mudava a casa. Não mudava a casa porque não tinham casas nenhumas. Por se tratar de uma casa particular, o filho do casal acusa a Câmara de Sinos de não querer resolver a situação. Dizem que isto é de senhorio e que tem dono e que não é a Câmara que não se responsabiliza, que não tem responsabilidade sobre o assunto. Não queremos uma coisa para mim, é uma coisa para o resto da vida deles, não é? É uma coisa que um dia vai voltar para a Câmara. Portanto, nem entendo porque é que a Câmara não quer ajudar. Há coisas que não se entendem, não têm explicação. À CMTV, a Câmara de Sinos adiantou que o casal já recusou uma habitação e que existem famílias no Conselho com maiores necessidades. Temos famílias bastante necessitadas, carenciadas, com agregados familiares, com crianças, casos inclusive referenciados pela CPCJ, que não conseguimos dar uma resposta. Estamos sensíveis a todos os problemas, este não é exceção, mas efetivamente temos que olhar para o todo e não apenas para as partes, de acordo com as regras vigentes e com as condições que de facto nós temos disponíveis do momento. Sem solução à vista, o casal lamenta a falta de apoio e vontade das entidades responsáveis em resolver o problema.